Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma receita caseira pra vocês pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos E gente, tá meio que um dilema, sabe? Porque eu tô amando meu cabelo curtinho E eu não sei se eu estimulo o crescimento dos cabelos e deixo ele crescer Ou se eu curta ele nessa fase assim, tipo curtinho, mantenho o cabelo assim pelo menos por um tempo Porque eu tô gostando bastante do meu esposo também, então tô meio indecisa, sabe? Mas eu não vou deixar de estar trazendo receitinha pra vocês De quem é pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos Hoje eu vou estar trazendo pessoas também pra estar aqui compartilhando diquinhas, tá? E hoje eu contei com a Julia Dalu, ela que vai mostrar pra vocês a aplicação aí da receitinha E também eu dei até a diquinha pra ela daquela massagem Pra quem não viu, eu vou deixar o vídeo logo aqui abaixo na descrição do vídeo Aliás, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link direto aqui abaixo Que é o link do vídeo da massagem pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos Então pra quem tiver interesse aí como que é feita essa massagem Que foi até uma diquinha da minha amiga Alessa Eu vou deixar pra vocês logo aqui abaixo, tá? Então, bom Essa receitinha de hoje é super fácil de fazer, gente O ideal é que vocês façam pelo menos uma vez na semana Eu vou deixar todas as informações pra vocês aqui abaixo desse vídeo E também Ela contém café, tá? É uma receitinha à base do café Todo mundo sabe que café é estimulante Tem chá verde Enfim, tem uma misturinha aí que é muito fácil de fazer E é bem gostosinha também de aplicar, tá bom? Então vamos aí com o passo a passo Eu espero muito que vocês gostem Bom, meninas, o que nós vamos precisar pra preparar a nossa receita Pra acelerar o crescimento dos cabelos É o pó de café, o chá verde e o óleo de rícino Então a gente começa preparando um chazinho verde Gente, eu utilizei esse sachê Mas vocês podem utilizar a própria erva se quiser, tá? Aí eu coloquei meia xícara de chá de água quente Adicionei o sachê E coloquei uma tampinha ou até esse potinho aí E deixei descansar até esfriar Então eu peguei também duas colheres de pó de café Duas colheres daquela de sopa Do pó de café E adicionei duas colheres do chazinho Que a gente acabou de preparar Do chá verde, tá? E em seguida, gente Eu vou adicionar uma colher de sopa Do óleo de rícino A gente sabe que o chá verde é um ótimo estimulante Pra acelerar o crescimento dos cabelos O café também E o óleo de rícino também nem se fala É bem conhecidinho, né? Então a gente faz essa misturinha aí Mistura tudo, tá? E aplica na raiz do cabelo Antes de lavar o cabelo, tá bom, pessoal? Gente, é importante que vocês saibam Que essa misturinha é só pra ser aplicada Na raiz do cabelo mesmo Então, como eu falei pra vocês Que eu iria estar contando com a ajuda da Lu Eu tô aplicando aí na raiz do cabelo dela E é isso, gente A gente vai aplicando em toda a raiz do cabelo E em seguida a gente vai fazer uma massagem Sabe aquela massagem que eu compartilhei com vocês no canal? Que foi a Alissa que me passou Pra quem tiver alguma dúvida Ou pra quem não assistiu o vídeo Eu vou deixar o link logo aqui abaixo desse vídeo, tá? Então depois que vocês aplicarem toda a misturinha aí No couro capilar Façam uma massagem, tá bom? A massagem é super facinha, gente A Lu vai fazer uma demonstração aí pra vocês Então é só fazer aquela massagem circular Depois, gente Faz aquele movimentozinho Que é super interessante E é muito bom pra estimular o crescimento dos cabelos Que é esse movimento aí de zigue-zague, sabe? Bom, tem um vídeo explicando bem certinho pra vocês, tá? E depois desse movimento de zigue-zague Vocês vão fazer aquela... Como se fosse uma pinçada, assim, sabe? Enrola uma mexinha no cabelo assim, de leve E dá aquela puxadinha bem leve também Desse jeito, tá bom? Bom, pessoal Essa foi a diquinha de hoje Pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um joinha aqui, tá bom? Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos Deixem sugestões de vídeos O que é que vocês querem assistir aqui no canal também Que eu vou procurar estar atendendo a pedido de vocês, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Beijo E qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu vou estar fazendo o possível aí Pra estar respondendo o máximo de comentário, tá bom? Então, até a próxima Tchau